Em 10 minutos a gente sai, é o tempo de tomar banho também, eu preciso bater só um pouco Olá É, só pra deixar claro, ele vai bater uma água Exato, tem uma engelha pra bater água lá no sul Flop Flop, jura? Eu ia ficar muito assustado, você fala assim, vou Flop, estou ali no Flop Flop É Flop Flop Vamos, o que você quer saber de mim? Olá Marilenes, meu nome é Joannis Tombini e esse é o vídeo cansado, você já viu o primeiro vídeo desse, o único que tem até no meu canal? Que foi com o 2%, se você não viu ele está onde? Ali Esse vídeo aqui é só um bate-papo Que a questão é a seguinte, Lebron James passou o Michael Jordan Certo, monstro Eu não sou um cara que gosta de comparar as pessoas e tal E comparar, a gente é muito nostálgico, a gente fica Leão e Michael Jordan e tudo mais Eu sempre, pessoalmente, vou defender o Michael Jordan eternamente Mas isso não diminui o Lebron James, na minha opinião Sim, sim Ele é um baita jogador, lendário Magnífico, magnânimo, enfim Marcou uma era já Marcou uma era, eu falo que os haters dele são haters Porque ele não está no time dos caras Porque se estivesse no time Enfim Dentro disso, eu queria fazer uma pergunta para você Diga Dos jogadores que já pararam de jogar E que você não viu jogar Se você pudesse escolher um cara que você falasse E você falasse assim Cara, eu queria assistir um jogo, alguns jogos desse cara Quem seria esse cara? Cara, tem um cara que eu acho ele fenomenal Tem o Michael Jordan Michael Jordan também, eu sou de 89 Então eu peguei quase nada do Michael Jordan Mas ok Mas eu não vou levar em consideração o Michael Jordan Eu vou levar em consideração um cara que eu senti muita vontade de ver Vejo hoje o... Vejo o Highlight Vejo o Highlight, é isso Mas eu queria parar, acompanhar uma temporada inteira dele Que nem a gente faz hoje e tudo mais Larry Bird Que massa Puta jogador Eu vi o final Eu tive a oportunidade de assistir alguns jogos do Larry Bird E vi mais o final da carreira dele Lembro mais ali em 92 Que ele já estava se aposentando Eu acho que não só o Larry Bird Mas a briga Larry Bird e o Magic Jones Era um negócio que eu queria muito Para acompanhar isso Que isso deve ter sido Imagina quem estava lá Deve ter sido algo monstruoso Algo, sei lá Até hoje tem presença disso nas torcidas Sim, sim A NBA eu considero que atualmente Atualmente se você está vendo esse vídeo em 2045 Atualmente em 2019 Exato Eu considero a NBA atual Carregada de pessoas De excelentes jogadores De estrelas Eu acho que falta estrela Para ter um jogador bom Que tem Eu acho que uma safra muito boa E é incrível Incrível Eu acho que não tem jogo ruim Assim, tem muitos Em cada time tem alguém que se destaca Seja calor Seja da juventude Enfim Tanto é que atualmente Se você falar que tem duas Você usa um time Às vezes não está nem sendo cotado Para estar em uma final de NBA Vamos falar assim Só pega o Oklahoma City Thunder Tem dois puta caras lá dentro E a gente não fala que ele vai ser campeão Eu já cheguei a me pegar questionando Se realmente a gente vive uma safra De tanto jogador bom Ou eles são tão bem vendidos Mas não A gente vive uma safra De excelentes jogadores Sim, recordes sendo batidos É, e recordes absurdos Que estão sendo batidos Recordes absurdos E dentro disso Assim, eu queria te perguntar Desses caras Que você acompanha Você, desde que você acompanha a NBA Que você vai falar assim Cara, esse cara Eu vou sentir falta Quando ele parar Um cara que eu vou sentir falta Quando ele parar É meio complicado Você falar do Do Lebron James Mas eu sinto falta Já do Derrick Rose jogando É, porra Derrick Rose É uma falta minha Mas um cara que eu vou Um cara que vai fazer muita falta Para o basquete Sem dúvida Para mim é o Lebron James Vai ser o cara que daqui a 10 anos Você vai falar assim Meu E falta o Lebron James É, eu, eu, o Derrick Rose Ele é um jogador Que ele não tem haters Não Não tem haters É incrível Eu não consigo achar alguém Que não goste do Do O que eu não gosto É falar assim Ah, ele vai ser o Vai voltar Ele não vai voltar Ele vai jogar bem pra caramba Como ele está jogando Mas voltar com a explosão toda Eu acho que não Não, a lesão dele Ele teve que se reformular Ele teve que reformular Quem ele era Então, nesse bate-papo aqui Para fechar A última pergunta que eu tenho É assim Dos jogadores que você viu jogar E que já se aposentaram Se você pudesse trazer alguém de volta Quem seria? Se eu pudesse trazer alguém de volta Que eu vi jogar Pensando aqui Eu não consigo Me vem sempre um nome à cabeça É o primeiro nome que me vem à cabeça E não consigo tirar ele Ele está aí Se chama Kobe Bryant E esse Até estou pensando em outros Que eu pudesse Falar Puta, esqueci desse cara Que esse cara também era muito bom Eu queria o quê? Mas não dá É o Kobe É o Kobe Era o Kobe E acabou Podia pensar no Shaquille O'Neal Tanto nome que você começa a lembrar Mas o Kobe era o Kobe Eu gostaria de ver É que eu peguei Você pegou uma outra geração Eu peguei uma outra fase Eu peguei uma fase do Michael Jordan Eu assisti final do Chicago Blues Eu tinha 13 anos Então eu peguei bem na época Que eu fiquei vidrado e tal Nessa época Eu torço por Lando Médico Para quem não sabe Porque eu sou uma viúva Talvez do Jordan Sim Porque eu vivi O Jordan a fundo E tudo era Chicago Bulls Até porque Na televisão Só passava os jogos do Bulls Quase É que nem hoje Hoje passa Onde tem Lebron James A gente gostava E eu sou uma viúva do Jordan Porque ele se aposentou E saiu fora da NBA E a gente não E aí despontou O Orlando Médico O Penny Hardaway E o Shaquille O'Neal Eu adorei demais Ver os caras jogando E virei um torcedor do Orlando Mas um cara Dessa pergunta Que eu resgataria Lógico Fora da época Era o T-Mac Eu gostaria muito T-Mac é bom De pegar ele e trazer de volta Você jogou demais E merecia jogar mais T-Mac é uma boa escolha Uma boa escolha Uma excelente escolha E tanto cara Se eu parar pra pensar Agora eu tô aqui Você começa a pensar Tem um cara que Eu adoro assistir Eu adoro olhar Highlight dele Steve Nash Olha o Nash Olha o Começa a aparecer nome Você começa a pensar No exame Você fala Steve Nash Com certeza Eu queria trazer Steve Nash Então tá galera Esse aqui é o bate-papo Do vídeo preguiçoso Porque a gente gravou Vários vídeos aqui Se você não viu Tem muito vídeo Então assim Tá saindo os vídeos Se não saiu ainda Vai sair A gente gravou muito Inclusive A gente gravou com aquele cara Lá Ô cara Marginal Influencer Dá um salve aí A gente gravou o vídeo Com o 2% também Já tem o vídeo dele Se você tá assistindo Esse aqui O vídeo do 2 Já saiu no canal E eu gostaria De chamar vocês Pra se inscrever No canal Chua Comprar nas redes sociais Marginal Influencer In the House O 2% está com Dois canais No YouTube Pra você que não sabe O 2% Que você já acompanha Logicamente E o Marginal Influencer Que está gravando Esse vídeo agora Exato Então esse foi o vídeo Proguiçoso Muito obrigado Deixe aí nos seus comentários Responda essas 3 perguntas É legal Quem você não viu jogar E gostaria de ver jogar Quem você acompanha atualmente E que vai sentir falta Quando parar E quem você viu jogar E que tá aposentado Que gostaria que voltasse É nóis A partir do ano que vem Eu já escolho do N.O.A.G Valeu Galera Hei